O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, aprovou o calendário letivo do ano de 2021 e o retorno do semestre ao invés do trimestre. O documento foi elaborado com base nas recomendações dos conselheiros após a 67ª reunião extraordinária do Conselho Universitário da UESP. O calendário determina o retorno das aulas para o dia 15 de março e encerramento do primeiro período letivo de 2021 para o dia 21 de julho. A solicitação de matrícula via web acontecerá entre os dias 3 e 10 de março para os estudantes veteranos e para os estudantes com solicitação de retorno deferido. O ajuste e verificação de matrícula acontecerá entre os dias 13 e 15 de março e as provas finais serão na semana do dia 22 a 27 de julho. Já o retorno para o segundo período letivo de 2021 será no dia 16 de agosto e o encerramento no dia 16 de dezembro. A solicitação de matrícula via web acontecerá de 4 a 11 de agosto e o ajuste e verificação de matrícula nos dias 14 a 16 de agosto e as provas finais de 17 a 22 de dezembro. E para ter acesso ao calendário completo, acesse o site oficial da UESP. O TV UESP informa de hoje fica por aqui. Um beijo e boas festas!